Em uma casa dominada pelo favoritismo, a herança do avô deste jovem causou um tumulto inesperado. A decisão do avô de dividir a herança igualmente entre todos os netos contrastava fortemente com a opinião de seus pais, e eles estavam determinados a tomar sua herança para sua irmã. Agora, este jovem enfrenta um dilema, recusar a herança e preservar a paz, ou aceitá-la e enfrentar a inimizade de sua família. Meus pais queriam dar minha parte da herança para a filha favorita deles. Mas mal sabiam eles que meus avós tinham outros planos. Tenho 28 anos, e venho de uma família com uma longa e complicada história de favoritismo. Meus pais, especialmente meu pai, sempre preferiram minha irmã mais nova, Amy, de 25 anos, em relação a mim. Esse favoritismo começou quando éramos c****** e só piorou conforme crescemos. Desde minhas memórias mais antigas, Amy sempre foi a filha favorita. Quando eu tinha 5 anos e ela 2, nossos pais deram a ela uma festa de aniversário extravagante com castelo inflável, loológico com animais, e pintores de rosto profissionais. Para o meu aniversário naquele mesmo ano, eu ganhei um jantar pequeno com a família, e um bolo comprado na loja. Isso definiu o tom dos anos seguintes. À medida que envelhecíamos, as disparidades se tornaram mais evidentes. Amy sempre ganhava os brinquedos mais novos, as melhores roupas e a maior atenção. Me lembro de quando eu tinha 10 anos, economizei minha mesada por meses para comprar uma nova bicicleta. Quando Amy a viu, fez a maior birra porque queria uma também. Em vez de ensiná-la sobre economia ou esperar, meus pais imediatamente saíram e compraram uma bicicleta ainda melhor do que a minha para ela. A escola era a outra área onde o favoritismo se manifestava. Meus pais iam a todos os eventos escolares de Amy, mas frequentemente perdiam os meus. Na quarta série, tive o papel principal na peça da escola. Eu estava muito animado e pratiquei durante semanas. Na noite da apresentação, meus pais chegaram uma hora atrasados, perdendo minha cena principal. Disseram que Amy estava com dor de estômago e estavam confortando-a. Mais tarde descobri que ela estava bem, eles apenas perderam a noção do tempo enquanto brincavam com ela. No que diz respeito à acadêmica, nada do que eu fazia parecia ser bom o suficiente. No ensino fundamental, eu sempre tirava notas máximas, participava do clube de matemática, e até ganhei uma feira de ciências regional. Meus pais mal reconheceram essas conquistas, mas quando Amy tirou um B+, em um único teste na sua matéria mais fraca, eles fizeram um jantar comemorativo e compraram um novo telefone para ela como motivação para continuar melhorando. O ensino médio foi particularmente difícil. Eu me dediquei a todas as atividades possíveis, esperando ganhar a aprovação deles. Fui capitão do time de debate, editor do jornal da escola, e mantive uma média quase perfeita. Enquanto isso, Amy passava pela escola, mal se mantendo na média, e passando a maior parte do tempo festejando com amigos. Durante o meu penúltimo ano, fui selecionado como um dos dois alunos da nossa escola para participar de um prestigiado programa de verão em Harvard. Foi uma grande honra e eu estava bastante empolgado. Quando compartilhei a notícia no jantar, meu pai resmungou e mudou de assunto para o recital de dança de Amy. Minha mãe pelo menos disse, que bom, mas rapidamente passou para outro assunto. Na noite do recital de Amy, que coincidiu com o dia em que eu estava indo para Harvard, meus pais não puderam me levar ao aeroporto porque não queriam perder a apresentação de Amy. Tive que pedir um carona aos pais de um amigo. O processo de aplicação para a faculdade foi outra experiência dolorosa. Passei meses aperfeiçoando minhas dissertações, participando de atividades extracurriculares, e estudando para o vestibular. Fui aceito em várias universidades de alto nível e recebi uma bolsa substancial para a minha faculdade dos sonhos. Quando anunciei isso no jantar, a resposta dos meus pais foi morna, no melhor dos casos. Meu pai disse, que bom, mas não deixe isso subir a cabeça. Faculdades não é tudo. Minha mãe acrescentou, só não se esqueça de nós quando você estiver se tornando um grande nome. Em contraste, quando Amy Mao se formou no ensino médio e decidiu não ir para a faculdade, meus pais foram completamente apoiadores. Eles elogiaram por saber o que queria, e não se conformar com as pressões sociais. Eles até compraram um carro para ela como presente de formatura, algo que nunca fizeram por mim. Esse constante favoritismo teve um peso emocional pesado sobre mim. Eu lutei com depressão e ansiedade durante a adolescência e início dos 20 anos. Comecei a ver um terapeuta na faculdade, o que me ajudou a entender que o comportamento dos meus pais não era culpa minha. Foram anos de trabalho para construir minha autoestima e aprender a me validar em vez de buscar a aprovação dos meus pais. Apesar da falta de apoio da minha família imediata, consegui construir uma boa vida para mim. Me formei na faculdade com honras, consegui um bom emprego em finanças, e até comprei minha própria casa em 2011. Estou orgulhoso do que conquistei, mesmo que meus pais não estejam agora. Aqui é onde começa o drama atual. Meu avô do lado do meu pai faleceu recentemente. Ele era um empresário de sucesso que construiu uma fortuna do zero, e ele deixou uma herança significativa em seu testamento. Ele dividiu seus bens igualmente entre seus filhos, meus pais e seus irmãos, e seus netos. Eu, M e nossos primos. Minha parte da herança foi substancial, cerca de 500 mil dólares. Isso me permitiria quitar meus empréstimos estudantis, investir no meu futuro e talvez até iniciar meu próprio negócio algum dia. Eu estava grato por esse ganho inesperado e pelas oportunidades que poderia proporcionar. No entanto, quando o testamento foi lido, meus pais ficaram visivelmente chateados. Eles me chamaram para conversar depois e disseram que achavam injusto que eu recebesse uma parte igual. Disseram que me precisava mais do dinheiro porque estava passando por dificuldade financeira. Ela trabalha meio período em uma cafeteria e mora no porão dos nossos pais. Fiquei chocado, mas tentei manter a calma. Expliquei que essa era a decisão do vovô e que não estava em nossas mãos mudá-la. Eles insistiram que eu deveria fazer a coisa certa e dar minha parte para ele. Quando recusei, eles ficaram bravos e começaram a me manipular, dizendo que eu era egoísta e ingrato. Meu pai mencionou todas as vezes que conseguiu pensar em que eles me apoiaram. Ele mencionou pagar meu aparelho dentário, que eram medicamente necessários, comprar materiais para a faculdade, o mínimo possível, e me deixar morar em casa durante a faculdade, embora eu trabalhasse meio período para ajudar com as despesas. Ele convenientemente esqueceu do carro que compraram para a Amy, das várias compras, e do fato de que ainda apoiam aos 25 anos. A situação escalou rapidamente. Meu pai, como executor do testamento, decidiu tomar as rédeas da situação. Anunciou que reinterpretaria os desejos do vovô e daria minha parte inteira a Amy, além da parte dela. Ele alegou que era isso que o vovô teria querido se soubesse das nossas circunstâncias. E eu fiquei devastado. Além de ser claramente legal, era um doloroso lembrete de como meus pais pouco me valorizavam. Tentei argumentar, apontando que o vovô sempre tratou todos os netos igualmente, e que ele estava ciente das nossas situações. Minha mãe me acusou de, falar mal dos mortos, ao sugerir que o vovô teria desejado algo diferente do que meu pai estava propondo. Mencionei memórias específicas do vovô incentivando minhas conquistas acadêmicas e profissionais, mas meus pais descartaram isso como mal entendidos. Eles alegaram que o vovô havia expressado preocupação com o futuro de Amy e queria garantir que ela fosse cuidada. Quando perguntei por que ele não havia escrito o testamento dessa forma, eles não tiveram resposta. Amy parecia desconfortável com a situação, mas não se posicionou contra nossos pais. Quando tentei falar com ela em particular, ela apenas deu de ombros e disse, nossos pais sabem o que é melhor. Ficou claro que ela não ajudaria. Me sentindo ferido e traído, procurei minha avó paterna, viúva do vovô, para pedir conselhos. Ela ficou furiosa ao saber o que estava acontecendo. Disse que isso definitivamente não era o que o vovô pretendia e que meus pais não tinham direito de mudar o testamento. Minha avó compartilhou informações novas que lançaram uma nova luz sobre a situação. Aparentemente, meus pais haviam procurado o vovô alguns anos atrás, pedindo para que ele deixasse tudo para Amy em seu testamento. O vovô havia se recusado firmemente, afirmando que acreditava em tratar todos os netos igualmente. Ele até adicionou uma cláusula ao testamento, dizendo que qualquer um que contestasse a distribuição igual perderia a sua parte. Armado dessa informação, confrontei meus pais. Eles ficaram chocados ao saber que a avó me contou sobre a tentativa anterior de influenciar o testamento. Meu pai tentou justificar dizendo que estavam apenas zelando pelo futuro de Amy, mas eu vi a culpa em seus rostos. Minha avó tomou providências imediatamente. Contatou seu advogado e os outros executores do testamento. Também procurou os irmãos do meu pai, que estavam igualmente indignados com o que meu pai estava tentando fazer. Juntos, impediram o plano do meu pai e garantiram que o testamento fosse executado conforme escrito. Meus pais foram forçados a recuar, mas estão furiosos comigo. Me acusaram de voltar à família contra eles, e disseram que eu deveria ter resolvido isso com eles, em vez de envolver outros. Minha mãe chorou dizendo que eu os traí e destruí a família. Meu pai ameaçou me excluir completamente do testamento deles, o qual respondi que nunca esperei nada deles, de qualquer forma. Agora estão ameaçando me cortar completamente se eu aceitar, o dinheiro deles, como eles veem isso. Meu pai chegou a dizer que, se eu aceitar a herança, não sou mais bem-vindo em sua casa. Minha mãe, em um golpe particularmente baixo, disse que minha aceitação do dinheiro mostra que eu nunca os amei de verdade, e estava apenas esperando lucrar com suas mortes. A família extensa está dividida sobre o assunto. Alguns dos meus primos apoiam, reconhecendo o favoritismo de longa data e me elogiando por defender a mim mesmo. Outros acham que eu deveria ter cedido para manter a paz, dizendo que a harmonia familiar é mais importante que dinheiro. Os irmãos do meu pai estão firmemente ao meu lado, mas isso causou tensão entre eles e meus pais. Amy está no meio disso tudo. Ela me disse em particular que não pediu isso e se sente culpada, mas não está disposta a se opor aos nossos pais. Não a culpo totalmente. Ela foi condicionada a depender deles e buscar sua aprovação. Ainda assim, uma parte de mim gostaria que ela me apoiasse só desta vez. Essa situação trouxe à tona muita dor e ressentimento antigos. Me vejo pensando em todas as vezes que fui negligenciado ou desprezado em favor de Amy. As festas de aniversário, os eventos escolares que meus pais perderam, as conquistas que não foram reconhecidas. É como se uma vida inteira de injustiças estivesse culminando neste único evento. Estou mantendo minha posição e planejo aceitar minha herança como vovô pretendia, mas toda a situação criou uma grande fissura na família. Meus pais mal falam comigo e os encontros familiares se tornaram tensos e desconfortáveis. Na semana passada, pulei nosso jantar mensal em família pela primeira vez porque não consegui enfrentar os olhares frios e acusatórios. Apesar do drama, uma pequena parte de mim se sente empoderada. Pela primeira vez na minha vida, estou enfrentando o tratamento injusto dos meus pais. Estou afirmando o meu valor e me recusando a ser marginalizado. É aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Acredito que estou certo aqui, mas o drama familiar está me afetando. Comecei a ter ataques de ansiedade novamente, algo que não experienciei desde a faculdade. Estou considerando voltar à terapia para lidar com todo esse estresse. Meus pais podem legalmente alterar o testamento e dar minha herança para minha irmã? Ou devo contratar um advogado para que não façam isso? Estou cansado de ser o bode expiatório da família, mas também tenho medo de perder minha família completamente. Qualquer conselho ou perspectiva seria apreciado. Atualização Já se passaram cerca de seis meses desde meu post original e muita coisa aconteceu. Quero agradecer a todos pelo apoio e conselhos. Isso realmente me ajudou a permanecer firme durante um momento difícil. Primeiro, deixe-me abordar o lado legal das coisas. Como muitos sugeriram, consultei um advogado. Ele confirmou que o que meu pai tentou fazer era de fato ilegal e que eu tinha todo o direito à minha herança. Ele me ajudou a documentar tudo e a preparar para tomar ações legais se necessário. Felizmente, não foi preciso chegar a isso. Minha avó e seu advogado, junto com os irmãos do meu pai, conseguiram resolver as coisas sem ir ao tribunal. O testamento foi executado como estava escrito e eu recebi a herança completa. Meu pai foi removido como executor devido à tentativa de manipular o testamento. Esse processo levou várias semanas e foi incrivelmente estressante. Houve reuniões tensas, telefonemas acalorados e até algumas ameaças de processos judiciais dos meus pais, mas, no final, a lei foi clara e eles tiveram que recuar. No entanto, as consequências familiares foram significativas e ainda estão em andamento. Meus pais inicialmente se firmaram em sua posição. Me acusaram de ser ganancioso e indiferente com minha irmã. Eles até tentaram mobilizar outros membros da família contra mim, espalhando rumores de que eu havia enganado ou manipulado o vovô para me deixar dinheiro. Felizmente, a maioria da família viu através da manipulação deles. Houve um incidente particularmente feio em um encontro familiar, cerca de um mês após a execução do testamento. Meus pais apareceram sem convite, causando uma cena, minha tia era anfitriã e não os havia convidado. Meu pai começou a gritar que eu havia roubado a M e corrompido minha avó contra eles. Minha mãe jogou dramaticamente um álbum de fotos antigo aos meus pés, dizendo que eu destruí todas aquelas memórias felizes. Foi embaraçoso e doloroso, e levou vários parentes a acalmar a situação e pedir que meus pais saíssem. Minha avó, coitada, tornou-se minha maior defensora durante tudo isso. Ela compartilhou histórias de como o vovô sempre se orgulhou das minhas conquistas, e como ele especificamente queria garantir que todos os seus netos tivessem oportunidades iguais. Ela até revelou que o vovô tinha um álbum de recortes com minhas conquistas, recortes de jornais de prêmios acadêmicos, cópias das cartas de aceitação na faculdade, e até o programa daquela peça escolar que meus pais foram atrasados. Essa revelação foi ao mesmo tempo comovente e dolorosa. Minha avó também tomou para si a responsabilidade de esclarecer as coisas com a família extensa. Ela convocou uma reunião familiar, excluindo meus pais, onde apresentou toda a história do favoritismo dos meus pais, incluindo incidentes que eu havia esquecido ou nunca sabia. Foi uma validação ver alguém finalmente reconhecer a injustiça que eu experimentei por anos, mas também reabriu feridas antigas. Quanto a minha irmã Amy, ela finalmente encontrou sua voz em tudo isso. Após algumas reflexões e várias conversas longas com nossa avó, ela me procurou em particular e pediu desculpas por não ter me defendido antes. Admitiu que sabia que o favoritismo dos nossos pais era errado, mas tinha medo de desafiá-los. Tivemos uma longa conversa emocional sobre nossa infância e como isso nos afetou. Amy confessou que ser a criança favorita não era tão ótimo quanto parecia. Ela sentia uma pressão imensa para corresponder às expectativas dos nossos pais e nunca aprendeu a se virar sozinha. Ela compartilhou histórias de vezes em que quis conquistar coisas por conta própria, mas nossos pais intervinham e faziam tudo por ela, roubando-a da chance de crescer e aprender com seus erros. Essa conversa foi um ponto de virada para nosso relacionamento. Começamos a reconstruir o vínculo entre irmãos que foi danificado pelo favoritismo dos nossos pais. Temos nos encontrado regularmente para tomar café, só nós dois, para conversar e nos apoiar durante essa turbulência familiar. Amy surpreendeu a todos ao anunciar que usaria sua herança para ir para a faculdade. Ela disse que me ver enfrentando a situação a inspirou a assumir o controle da própria vida. Ela se matriculou em uma faculdade comunitária local para começar, com planos de transferir para uma universidade de 4 anos assim que decidir o que quer estudar. Nossos pais ficaram chocados. Acho que perceberam que seu excesso de proteção não fez bem para Amy. A reação dos meus pais a tudo isso tem sido mista. No começo, eles ficaram furiosos com ambos nós. Me acusaram de virar a Amy contra eles e tentaram fazer com que ela desistisse da faculdade para apoiar a família. Quando isso não funcionou, mudaram de tática. Minha mãe, após várias conversas longas com minha avó e testemunhar as mudanças positivas na Amy, começou a perceber como o comportamento deles havia sido prejudicial. Ela deu alguns passos hesitantes em direção à reconciliação, até mesmo começando terapia para trabalhar em seus problemas. Ela entrou em contato comigo para pedir desculpas, admitindo que havia sido injusta e pedindo uma chance para corrigir as coisas. É um processo lento e estou cautelosamente otimista, mas também mantendo limites firmes. Meu pai, infelizmente, tem sido menos disposto a admitir qualquer erro. Ele ainda está bravo e se sente como se fosse a vítima em tudo isso. Ele mal fala comigo e tem sido frio com a Amy desde que ela decidiu ir para a faculdade. Ele fez algumas tentativas de nos manipular, prometendo nos perdoar se apenas admitirmos que estávamos errados ou ameaçando vender a casa da nossa infância se não voltarmos à razão. Estamos firmes, mas é doloroso ver ele afastar ambos os filhos dessa forma. A dinâmica com a família extensa mudou significativamente. Me tornei mais próximo da minha avó e dos irmãos do meu pai, que têm sido maravilhosamente solidários. Minhas tias e tios compartilharam suas próprias histórias sobre como lidaram com o comportamento difícil do meu pai ao longo dos anos, o que me ajudou a me sentir menos sozinho nessa luta. Também estabeleci conexões melhores com alguns primos que me apoiaram. Começamos um jantar mensal de primos, onde todos nós podemos nos atualizar sem a pressão das gerações mais velhas. Quanto a mim, tenho usado minha herança com sabedoria. Paguei meus empréstimos estudantis, criei um portfólio de investimentos diversificado com a ajuda de um consultor financeiro. Também reservei algum dinheiro para, potencialmente, começar meu próprio negócio no futuro. Estou explorando a ideia de abrir um centro comunitário que ofereça serviços de saúde mental acessíveis e aulas de educação financeira. Mas o uso mais significativo do dinheiro, para mim, tem sido financiar terapia para mim e oferecer fazer o mesmo para a Amy. Ambos estamos trabalhando na cura das nossas experiências de infância e aprendendo a estabelecer limites saudáveis com nossos pais. É um processo longo, mas já sinto que estou progredindo na compreensão e superação dos efeitos do favoritismo a longo prazo e negligência dos meus pais. Todo esse perrengue levou a algumas mudanças inesperadas e positivas em minha vida. Aprendi muito sobre estabelecer limites e me afirmar. Não tem sido fácil e ainda há dias difíceis, mas sei que fiz a coisa certa. Estou orgulhoso de mim por não ceder à pressão e à culpa. Um dos resultados mais surpreendentes foi uma mudança em minha carreira. Lidar com todo esse drama familiar e passar por terapia me fez perceber o quanto sou apaixonado por ajudar os outros que passaram por dinâmicas familiares semelhantes. Agora estou considerando voltar para a faculdade para me tornar um terapeuta familiar, especializado em filhos adultos de pais emocionalmente imaturos. Também comecei a fazer trabalho voluntário em um centro juvenil local, orientando crianças de famílias difíceis. É muito gratificante poder fornecer o tipo de apoio e incentivo que eu gostaria de ter tido quando era criança. Estou até pensando em usar parte da minha herança para criar um fundo de bolsas para crianças em situações semelhantes. Meu relacionamento com a Amy continuou a melhorar. Começamos uma tradição de ter um dia de irmãos uma vez por mês, onde fazemos algo divertido juntos, só nós dois. No mês passado, fizemos uma caminhada em um piquenique, e foi a vez em que nos sentimos mais relaxados e conectados desde que éramos pequenos. Estamos lentamente reconstruindo nosso relacionamento nos nossos próprios termos, sem a influência dos nossos pais. Quanto aos meus pais, as coisas ainda são complicadas. Minha mãe tem feito esforços para reparar nosso relacionamento. Ela tem frequentado a terapia regularmente, e até começou a reconhecer alguns dos danos causados pelo seu favoritismo. Tivemos alguns almoços a sós onde tivemos conversas honestas, embora difíceis, sobre nosso passado e como podemos seguir em frente. Não é perfeito, mas é um progresso. Meu pai, no entanto, continua resistente à mudança. Ele ainda mantém que não fez nada de errado, e que Amy e eu somos ingratos. Ele perdeu vários eventos familiares porque se recusa a estar na mesma sala que eu. Isso dói, mas estou aprendendo a aceitar que não posso controlar suas reações, ou forçá-lo a ver as coisas de forma diferente. Minha avó se tornou um pilar para mim e para Amy. Ela tem compartilhado mais histórias sobre o nosso avô e como ele ficaria orgulhoso de nós por nos defendermos. Ela também tem sido uma ótima mediadora em conflitos familiares, sempre defendendo a justiça e a compreensão. Toda a experiência me ensinou muito sobre o verdadeiro significado da família. Percebi que, às vezes, a família que você escolhe pode ser mais solidária do que a que você nasceu. Formei laços mais próximos com minhas tias, tios, e primos que me apoiaram, e até desenvolvi um grupo de amigos muito unido que tem sido incrivelmente solidário durante todo esse tormento. Não me sinto mais culpado por priorizar meu próprio bem-estar, e estou melhorando em dizer não para situações que são prejudiciais à minha saúde mental. Até comecei a explorar novos hobbies e interesses que sempre deixei de lado porque estava tão focado em tentar conquistar a aprovação dos meus pais. Para aqueles que estão em situações semelhantes, quero dizer, não deixe ninguém fazer você se sentir culpado por receber o que é seu por direito. Está tudo bem em se defender, mesmo que isso cause conflitos. As dinâmicas familiares podem ser complicadas, mas você merece ser tratado com respeito e justiça. Lembre-se de que nunca é tarde para começar a se curar e construir a vida que você merece. Procure terapia se precisar. Cerque-se de pessoas que te apoiem, e não tenha medo de estabelecer limites. Seu valor não é determinado por como sua família te trata, mas por quem você é como pessoa. Agradeço novamente a todos que ofereceram conselhos e apoio. Isto nos leva ao fim desta história. Os pais do autor dizendo que o autor deveria ter resolvido isso em particular entre eles. Mas como você resolve isso quando está lidando com mentirosos e manipuladores? Todos receberam a mesma quantia. Por que 500 mil não são suficientes para Amy? Honestamente, se ela não consegue sobreviver com todo esse dinheiro, ela precisa seriamente de ajuda. Alguns primos acham que o autor deveria ter cedido e entregado o dinheiro para manter a paz. Mas, por que eles próprios não cedem suas partes da herança para Amy se é tão importante manter a paz? É incrível como essas pessoas estão dispostas a dar o dinheiro dos outros, mas não o seu próprio. O autor deveria cortar contato com seus pais. Eles são tóxicos e não merecem um relacionamento. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal, o dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souzas e Heró, muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí Tchau.